Oi, tudo bem? O filme passa a noite. Deuses do Egito. É um filme de 2016, de aventura, fantasia e ação. Veja o nome em inglês do filme, o nome original do filme. É um filme baseado na mitologia egípcia. Esse é o filme passa a noite. Esse filme deu um orçamento de 40 milhões e arrecadou 150 milhões. Bilheteria do filme. Deuses do Egito. O Sardin Krishna, Hot Tomatoes, deu uma aprovação de 15% para o filme. Deuses do Egito. O filme é bastante que o canal Filmes e Sérios. Seja bem-vindo ao Triple Pan. Fã de Filmes e Sérios. Fã de Filmes. 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 Fã de Filmes.